De volta, de volta com o Seu Abrindo Jogo aqui nesta quarta-feira. Já falamos aqui no bloco anterior, conversávamos com o Juninho, capitão da América, falamos também do jogo da América, que venceu o Juventude ontem, mas já falamos também que Maradona acabou falecendo. Parada é a cardiorrespiratória aos 60 anos na Argentina. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes para você, mas para você que está ligando na TV agora, está ligadinho com a gente pelo YouTube, pelo Facebook, o Maradona realmente nos deixou. E assim, eu estava até brincando com os meninos aqui, né? A Argentina vai parar aí um mês, né, gente? Porque o Maradona na Argentina, eu vou te falar, não conheço ninguém, eu tive a oportunidade de ir há mais tempo, em 2008, na Argentina, tudo é Maradona, né? Tudo é Maradona. É uma religião o Maradona. É uma religião. Não é nem forma de dizer, realmente, né? Tem igreja, maradonismo lá, é uma coisa assim, muito acima do que a gente tem aqui de idolatria, uma grande perda. É 99642-8473, é o nosso WhatsApp para você participar, 99642-8473, redes sociais, o nosso Twitter com a enquete do dia, né? Estão perguntando sobre o Neymar, merece ou não ganhar o melhor do mundo nessa temporada, e também o Instagram que você participa para ganhar as camisas oficiais, sorteio dia 30 para você. Antes de continuar aqui, eu quero agora falar para você da campanha dos devotos da piedade. A família Faço Parte reúne pessoas decididas a promover o bem, a partir de gestos concretos de doação. Então, eu quero convidar você a nos ajudar. As contribuições reunidas na Faço Parte mantêm iniciativas de amparo aos mais pobres e também de evangelização. Por isso, a tela está para você, aqui, lá no cantinho, o QR Code. Você pode colocar o seu celular, a câmera do seu celular e você se cadastra e doa para a gente aquilo que você pode hoje. Eu sei que está muito apertado para todo mundo, gente, está difícil para todo mundo, mas o pouco com Deus é muito. Então, eu convido você a nos ajudar para ajudar mais pessoas, aqueles que mais precisam. Então, é só colocar o QR Code lá que você pode participar com a gente da campanha dos devotos da piedade, tá bom? Vamos falar do Cruzeiro, então? O Cruzeiro venceu a Chapecoense ontem. Vamos colocar na telinha aí os melhores momentos de Cruzeiro e Chapecoense. Uma vitória, Alan Passos. Vamos dizer assim, no momento, né? A gente não pode falar, assim, pelo menos eu, foi uma surpresa para mim a forma que jogou o Cruzeiro e a vitória também, porque a Chape estava invicta a 19 jogos. É, parece que é brincadeira a gente falar isso, Paulinho, mas o maior desafio para um time, não só para o Cruzeiro nessa Série B, vencer a Chape, é porque a Chape praticamente não toma gol. Então, assim, não tem como vencer sem marcar gol na Chapecoense. Esse era o grande desafio. O Cruzeiro fez uma partida, na minha visão, muito paciente, foi muito consciente durante todo o jogo, não se lançou ao ataque, mas ao mesmo tempo não deu grandes chances. A gente não lembra de nenhum susto que o Cruzeiro passou na partida. A Chapecoense não conseguiu tomar conta do meio campo, não jogou com força e com velocidade pelas laterais, enfim, não deu sustos ao Cruzeiro. A dupla de volantes fez uma ótima partida, o Adriano entrou muito bem, fez uma ótima dupla ali com o Jadson. Acredito que deu mais tranquilidade para o Jadson Silva atuar, porque o Ramon, na visão do Filipão, vinha jogando muito bem e eu nem acho que vinha jogando tão bem assim de volante, porque ele corre, marca, tem disposição, mas peca na hora do passe, na hora de ajudar a avançar um pouquinho a marcação. E jogando ontem de zagueiro, atuou bem ao lado do Manuel. Então, se a gente for falar individualmente, quem jogou abaixo foi o Patrick Bray, né? Mas tem jogado abaixo. É, não foi só ontem, né? Não foi só ontem. Em vários jogos ele comprometeu defensivamente e, entre aspas, salvou a atuação com cruzamentos que resultaram em gols. Mas, no geral, o Cruzeiro fez uma partida muito segura. Gostei dessa mudança de tirar o Marcelo Moreno e colocar o Rafael Sobes para atuar nessa posição. A gente pode ver isso mais vezes e, às vezes, o Rafael Sobes nessa função de centro-avante, ora pode ser o Pote, que é uma posição e uma escolha do Filipão que me agrada, de deixar o Marcelo Moreno no banco, pelo menos, por enquanto. Então, assim, foi uma ótima vitória. Se falar no aspecto anímico, então, aí nem se fala. Você derrubar a líder, Chape, que estava aí um turno sem perder, somando Série B, outras competições, mas quase não toma gol. Um time que não perde. Líder do campeonato, uma grande vitória e daquelas que dá moral para a sequência. E aí, André, da moral, a gente até colocou ali, a distância para o G4 caiu, nove pontos, a distância chegou a ser treze já, então caiu aí quatro pontos, vamos colocar assim. O torcedor já pode começar a ficar empolgado aí para, quem sabe, um acesso. A gente falou que na segunda-feira, foi unanimidade até da minha parte, vai ser muito complicado. Eu, particularmente, acho que o Cruzeiro não sobe, não só pela distância do G4. É porque hoje, por exemplo, o Cruzeiro ganhou, mas não saiu do lugar. Ficou na mesma posição, né? Existe uma distância ali de dez times entre o Cruzeiro e o G4. E para você, dá para ficar animado com essa diminuição aí da distância? Eu acho que é motivo, sim, para ficar animado, mas não é motivo para frenesir. Porque o Cruzeiro mostrou que, com o futebol que apresentou ontem, ele mostrou que tem bola, sim, para melhorar. Ontem eu gostei de ver a forma que o Cruzeiro jogou. A Chapecoense fez o padrão de jogo dela, que é jogar com paciência, esperando um erro no adversário. E o Cruzeiro não deu esse erro para a Chapecoense, que soube criar, pressionou, criou muito mais do que a Chapecoense. Ficou muito mais próximo da vitória. Então, essa vitória, da forma que foi, ela credibiliza esse grupo. O torcedor passa a acreditar, sim, porque foi, na minha visão, foi a melhor apresentação que o Cruzeiro fez com o Felipão. Felipão já está aí com sete jogos da frente do clube, não perdeu nenhuma, mas foi a melhor apresentação, na minha visão. E aí, tirou uma pequena diferença para o G4 aí, né? São nove pontos só, mas aumentou a diferença para o Z4, que agora são oito pontos. Então, já não está mais tão preocupado mais só com o rebaixamento, já consegue, sim, pensar lá na frente. Para mim, o jogo de sexta-feira contra o Confiança será decisivo. Se, mais uma vez, o Cruzeiro conseguir apresentar um bom futebol, um futebol convincente, aí ele passa de... A impressão para os adversários que não é mais só um Cruzeiro que está jogando com a camisa, mas que, dentro de campo, qualquer um pode vir e bater na cara dele. Se venceu o Confiança, os outros times vão começar a pensar, opa, vamos pegar o Cruzeiro, o Cruzeiro acordou, vamos ter que ter atenção, porque, senão, a gente vai perder para eles também. Se venceu o Confiança, pega mais Confiança, né? E aí vem um clássico, Alan Passos. A sequência do Cruzeiro é essa. É o Confiança na sexta, no Mineirão, e o América na outra quarta, dia dois, no Independência. E a gente ouviu aqui o Juninho falando no bloco anterior que o América vai, sim, tentar fazer o máximo de pontos possíveis até o dia 23 para ficar tranquilo, digamos assim, e pensar só no Palmeiras. Então, assim, a sequência não é das mais fáceis também, não, né? É, não é. Ainda mais para um time que precisa vencer o tempo todo, se a gente pensar que o Cruzeiro, o André disse bem, venceu e não saiu do lugar. Você destacou isso também, Paulinho. O discurso do Felipão fala disso, que é o pensamento é fugir da Série C, não é de acesso. É um discurso inteligente, mas eu não acredito que ele fala disso o tempo todo dentro do vestiário. Isso, para a imprensa, é legal para o torcedor até colocar o pé no chão e, se o Cruzeiro conseguir esse acesso, que seria um feito histórico, algo nunca antes conseguido na Série B, a gente vai formar ali, vamos ver, vários heróis, o Felipão e os comandados deles. Se não subir, o Felipão vai dizer, mas eu avisei que não era para esse ano, que era para ter calma, foi um processo de recuperação. Para escapar de fantasma de Série C, igual está, está bom, pontuando todo o jogo. Para subir para a Série A, para essa arrancada histórica, tem que vencer mais partidas em sequência. E no primeiro turno, claro que era outro treinador, era outro time praticamente, o Cruzeiro perdeu do Confiança lá em Sergipe e perdeu do América. Agora, chega num outro momento, é possível ganhar do Confiança, favoritismo, não quer dizer que é vitória, mas o América é favorito para o Clássico, mas o Cruzeiro tem condição também de buscar esse resultado. Então, são dois jogos fundamentais. E esse discurso do Felipão, eu vejo muito como, ele usando a experiência para tirar o peso dos atletas, né? É como se chegar para o seu filho, é lógico que todo pai quer que o filho tire 10 na prova, mas o pai inteligente, como o Felipão falaria, meu filho, tira lá um 7, um pouquinho acima da média vai estar muito bom. Se o filho tirar 10, é alegria. O Felipão está fazendo a mesma coisa, ele quer o acesso, é lógico que quer. Quem não quer botar no currículo, eu peguei um time lá embaixo, quase indo para a Série C e fui para a Série A. O objetivo é esse, mas para não botar uma pressão em cima desse grupo, que durante toda a temporada mostrou que emocionalmente não está preparado, ele fala isso, não, o negócio é permanecer na Série B, permanecer, não, a gente consegue o nosso objetivo. Vamos ouvir o Felipão, então? O Felipão vai bater um papo com a gente aqui, vamos chamar... Ah, verdade, vamos trazer... Não, depois a gente traz o Felipão, verdade, verdade, bem lembrado, Mário, Mário me lembrou aqui. Vamos continuar o papo aqui, então? Tem a participação aqui do Renato, está ligado com a gente, assistindo o Abrindo Jogo. Tem também aqui a participação do... Deixa eu pegar o nome dele aqui... Gustavo, Gustavo, ali do Cidade Ardim, região centro-sul de Belo Horizonte. Ele está perguntando do Cruzeiro, né? O que, para vocês, foi determinante para que o Cruzeiro conquistasse essa vitória em Chapecó? Eu ouvi um comentário, vocês podem ficar à vontade de falar, e o Cruzeiro tirou a chata das horas de conforto. Então, assim, sobre anular bem o que há de principal na Chapecoense, né? E fez o que ela não está acostumada a fazer, que é ter que criar. Deu a bola para a Chapecoense, porque a Chapecoense está acostumada a jogar mais o contra-ataque, né? Então, deu a bola para a Chapecoense e falou, vai, Chape, o que você vai fazer com a bola aí? Vamos ver. No final do jogo, quando a gente pega os números, a Chape teve um pouquinho mais de posse de bola, né? Mas foi aquela posse de bola que foi improdutivo. Não assustou o Cruzeiro, teve cruzamento. A chance mais perigosa foi um cruzamento que o jogador da Chape não alcançou. Então, assim, se puxar pela memória, talvez a memória esteja me traindo. Mas eu não lembro de uma defesa do Fábio no jogo, uma grande defesa, um susto. Não teve. E o Felipão é muito bom em saber o time dele colocar o pé no chão na hora certa, em colocar humildade. Não é porque é o Cruzeiro gigante, o clube Cruzeiro, que ele tem que ir lá em Chapecó com a obrigação de vencer nessa partida. A obrigação de vencer nesse momento, digamos, era da Chapecoense, que era líder e vinha de trocentos jogos aí sem perder. O Cruzeiro foi com a missão básica de primeiro pontuar e com o decorrer do jogo se pintasse a oportunidade de vencer. A oportunidade surgiu e acho que o que pesou foi isso. O Cruzeiro ser inteligente na forma de jogar e dar o peso da partida para a Chapecoense. O resultado foi a vitória. Maravilha. A gente vai para o intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta. Tem mais abrindo o jogo. E para você que está ligado agora, não sabe, morreu, faleceu, Maradona com parada cardiorrespiratória na Argentina. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho de volta.